Olá pessoal, aqui é o Snake do canal Tropa84, sejam bem-vindos a mais um Drops aqui no nosso canal. Drops de hoje eu quero comentar com vocês aí, vocês estão vendo no título, sobre o show, o showzinho do Douglas Garcia que ele deu ontem, não vai ter gameplay de fundo, tá? Porque eu não tive tempo de gravar a gameplay, estou um pouco ocupado aqui com o meu trabalho, então eu resolvi gravar esse Drops sem a gameplay mesmo, vou usar aí a nossa tela de abertura e fechamento das lives para colocar algum vídeo e algumas imagens aí para comentar com vocês. Bom, para não ficar muito grande o Drops, vamos lá. Ontem teve o debate, um debate promovido pelo UOL, TV Cultura, um debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, candidatos estavam lá, estava lá presente também o ex-ministro Tarcísio, candidato Tarcísio, governador número 10, é nesse candidato que você tem que votar, você que mora no estado de São Paulo, tá? O candidato, o ex-ministro Tarcísio estava lá e foi junto com a comitiva ali do ministro Tarcísio, né? Entrou lá também com a credencial do ministro Tarcísio, entrou lá também o deputado estadual Douglas Garcia, que é candidato também a deputado federal, entrou lá no evento, lá no debate, onde estava acontecendo o debate e lá estava também vários jornalistas, inclusive a Playmobil. Playmobil vocês lembram que deu aquele showzinho diante do presidente Bolsonaro no debate presidencial, tá? Muito bem, o Douglas Garcia foi lá e lá ele deu o seu showzinho, ele foi tentar dar a sua lacradinha, né? Pra se aparecer e ele foi intimar a Playmobil, né? Acerca lá de salário, não interessa o que ele foi fazer. O fato é que ele foi já com o celular pra cima dela, sentou do lado dela e já foi gravando, gravando, ele já foi intimar a Playmobil. Era tudo o que ela queria, tudo o que ela queria, né? Era tudo o que ela queria. Ela já levantou, começou um barraco e o barraco concluiu dessa forma que eu vou mostrar pra vocês aí. Muito bem. Muito bem. Aquele cidadão, eu não sei o nome dele, também não interessa, que inclusive estava intermediando o debate, saiu, tomou o celular do Douglas Garcia, tacou o celular longe, tacou longe, e aí quando ele tacou o celular do Douglas Garcia longe, acabou o show, o espetáculo, porque aí o Douglas Garcia saiu correndo atrás do celular dele, né? Vai saber se aquele celular cai na mão de algum inimigo, vai saber quanta merda no ventilador não seria jogada se aquele celularzinho ali cai na mão do inimigo. Pois bem, acabou ali, acabou o show, né? E aí entrou a grande mídia, entrou toda a esquerda, né? Entrou em campo, porque era tudo o que eles queriam, era que um candidato que está ali junto com a delegação ali do Tarcísio, que obviamente também está junto com o presidente Bolsonaro, né? Partisse pra intimar algum jornalista. Não precisa agredir, não precisa agredir, era só ele chegar perto e falar. Ele poderia ter falado pra Playmobil que ela é, sei lá, bonita. Aí eu peguei pesado, né? Mas vamos supor, vamos supor, virou pra Playmobil e falou, você é muito bonita, Playmobil. Pronto, acabou. Ela já ia pegar esse vídeo e já ia arregaçar, falar que ele agrediu, que ele chamou ela dos mais variados nomes. Então, assim, hoje toda a mídia, né? Toda a mídia está dizendo que um bolsonarista agrediu a Playmobil. Agrediu a Playmobil. Ele não agrediu. Não agrediu. Mas vamos falar por quê. Porque é a narrativa. É a narrativa que eles queriam. Era tudo o que eles queriam. Era o showzinho do Douglas Garcia, tá? E aí, e a coisa vai só piorar, tá, galera? Antes de entrar em outros aspectos, eu queria mostrar aqui, pra quem não sabe, quem é o Douglas Garcia, né? Quem é o Douglas Garcia? Douglas Garcia é o amigão do Abra Ventral. O cara que até outro dia chamava o Abra Ventral de meu futuro governador. Como está nesse print aí, tá? O que aparece ali, né? Com o Abra postando como Batman e Robin. Esse aí é o Douglas Garcia, galera. Esse aí é o Douglas Garcia, tá? Douglas Garcia é o cara que passou o mandato inteiro criticando os militares que estavam e estão ao lado do presidente Bolsonaro. Né? O cara, esse aí é um dos postes. Ele passou o mandato inteiro chamando os militares, general Ramos e etc. De comando maluco. Comando maluco. Entendeu? O cara odeia militar. O cara odeia os militares que estão ao lado do presidente. Tá? E um bando de imbecil fica falando, não, esse cara é bolsonarista. Bolsonarista. O Bolsonaro é um militar. Porra. Bolsonaro é um militar. É, mas esse cara passou o mandato dele praticamente inteiro com essa narrativa de merda atacando militares. E aí chega na reta final, na reta da eleição aí, né? O que que ele faz? Ele vai lá puxar o saco do Tarcísio, que é um militar. Você não, a gente não pode esquecer disso, tá? É um militar. O Tarcísio é um militar, né? Parceiro do presidente Bolsonaro. Trabalhou junto com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro chamou ele. Tem confiança nele justamente porque ele é um militar. É um cara que tem honra. É um cara que tem honra. Um cara que, quando você... Como ele tem esse... Esse bril militar. Pagou missão, ele vai cumprir. Foi isso que ele fez no governo Bolsonaro. Cumpriu as missões que foram pagas pelo presidente. Tá? Um militar ainda que esteve em missão de paz pela ONU, pelo Exército Brasileiro. Então é um militar de excelência. Não é qualquer militar. Tá? Então é um cara que tem história. Um cara decente. O ministro Tarcísio é um cara decente. Né? E aí o... O Douglas Garcia, que passou um tempão xingando os militares, chamando de comando maluco, vai lá abraçar o Tarcísio. O que é militar? Hipocrisia do caralho, hein? Que puta hipocrisia de merda, hein, mano? Puta que pariu, hein? Vai ser hipócrita assim lá na puta que te pariu, né, mano? Mas vamos continuar aqui. Então esse aí é o Douglas Garcia. Foi lá e deu o show dele. Deu o showzinho dele. Né? Ato contínuo. Ato contínuo. Playmobil. Já na primeira coisa que ela fez, o que que foi? Foi lá fazer um tweet. Eu nem peguei o tweet aqui, mas ela foi lá. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Foi lá fazer um tweet cobrando o ministro Tarcísio, né? Da ação do showzinho do Douglas Garcia. Ela foi lá cobrar o ministro Tarcísio. Tá? Foi cobrar. Por quê? Porque o Douglas Garcia pra esquerda, galera, o Douglas Garcia pra esquerda não é nada. O Douglas Garcia pra esquerda é uma montanha de bosta. Não é nada pra esquerda. A esquerda caga pra esse babaca aí. Entendeu? A esquerda caga pra esse cara. Esse cara não é nada. É um merda. Deputadinho de merda. Ninguém tá nem aí pra esse cara. O problema é o ministro Tarcísio e o presidente Bolsonaro. Esses são os problemas, né? Então o que a esquerda, mais do que depressa, fez? Pegou o showzinho que esse imbecil foi lá dar e virou todos os canhões para o ministro Tarcísio e, obviamente, por tabela, o presidente Bolsonaro. Por que isso que eles fazem? Eles não são burros. Eles não são idiotas. Então eles pegaram o showzinho que o cara deu e já usaram o showzinho que ele deu pra virar os canhões pro ministro Tarcísio. Então a Playmobil Alto Coutino já foi intimar o Tarcísio, né? E toda a grande mídia já começou a publicar. Deputado bolsonarista, gride jornalista. Deputado bolsonarista, discute e agride jornalista. E a narrativa foi essa. Claro que ia ser essa. Era óbvio. Era óbvio. Era óbvio que ia ser essa. Agora, será que o Douglas Garcia não sabia que isso iria acontecer? Será que ele não sabia? Será que ele não sabia? Será que ele foi de inocentão? Será que ele foi intimar a Playmobil só pra mostrar para o povo o que ela é? Ou o que ela fez? Ou o que ela deixou de fazer? Ah, pra cima de mim, mano. Pra cima de mim essa conversinha, né? Aí o que acontece? O que acontece? Como viraram todos os canhões para o ministro Tarcísio, Qual que é a ação natural do ministro Tarcísio? É falar, eu não tenho nada a ver com isso. Só que, só que, infelizmente, né? Infelizmente, o Douglas Garcia entrou lá naquele recinto do debate com a credencial da delegação dele, da comitiva dele, do pessoal dele. Então, não dá pra ele virar e falar totalmente que ele totalmente não tem nada a ver com isso porque o cara foi junto com ele. Foi junto com ele. Então, ele fez uma nota, né? Dizendo que ele não compactua com o showzinho que o Douglas foi dar. E está corretíssimo! Ele fez essa nota aqui, ó. Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista Vera Mangalhães, enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível com a democracia e não codisco o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. Correto! Correto! O cara usou a credencial da equipe dele pra dar o seu show, da sua lacrada, nada mais natural que ele falar, não compactuo com isso, não compactuo com isso. Não fui eu que mandei ele fazer isso, não fui eu que ordenei ele fazer isso, nada, eu não sabia que ele ia fazer isso, não compactuo com isso. Tirou, tirou o dele, tá reta, tá certo? Ele é o candidato! É ele! É nele que estão mirando! Porque ele é o candidato! É ele que pode derrotar o Haddad e gerenciar um orçamento de bilhões do estado de São Paulo. E não jogar esse orçamento na mão do Haddad, na mão do PT. É ele! Não é Douglas Garcia que vai comandar o estado de São Paulo. Não é Playmobil que vai comandar o estado de São Paulo. É o ministro Tarcísio que tá concorrendo ao cargo. Então, nada mais natural do que ele tirar o dele. Porque é ele que tem que ganhar, meu Deus do céu. Isso é fato, tá? Isso é óbvio, né? Então, o Tarcísio fez essa declaração. E aí, galera, a direita burra, né? A imunda, a nojenta, né? A revolucionária, direita burra, tá? Está agora atacando o ministro Tarcísio por conta dessa nota que ele fez. Antes de mostrar isso, eu quero mostrar aqui também que o Eduardo Bolsonaro também fez uma boa, uma thread. Eu vou pegar só a primeira parte da TED. Se vocês quiserem ver a inteira, depois vai lá no Twitter do Eduardo Bolsonaro. E nesse primeiro post aqui da TED dele, ele diz aqui, ó. O que ocorreu ontem após o debate do candidato ao governo de São Paulo é lamentável por muitos motivos. Em primeiro lugar, não há justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente no seu local de trabalho sem que ela tenha dado qualquer motivo para isso. Perfeita a colocação do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Por que é perfeita? Aqui o Eduardo Bolsonaro já está fazendo, né? Mais ou menos um comparativo com o que aconteceu no debate presidencial. Por quê? Porque lá no debate presidencial, pessoal, o que aconteceu? A Playmobil que foi provocar o presidente Bolsonaro. Ela foi o agente provocador. Ela fez aquela pergunta, aquele lixo de pergunta, tentando já incriminar o presidente Bolsonaro de alguma coisa. E aí, claro, o presidente Bolsonaro, no seu dever legítimo, se defendeu e deu a resposta à altura para ela. Já mandou na lata. Então, há uma diferença muito grande. Por quê? Lá, ela foi o agente provocador. Ela foi o agente provocador. Ela foi lá, né, tentar prejudicar o presidente Bolsonaro. Tomou a resposta que deveria ter tomado mesmo. Agora, aqui, ela não foi o agente provocador. Quem foi o agente provocador ontem? Foi o Douglas. Ele foi lá com o celular na mão, entendeu? Ele foi lá com o celular na mão intimar ela. Então, não há justificativa. Eduardo Bolsonaro está correto. Não há justificativa nenhuma. Porque ele foi o agente provocador. Ele foi lá intimar a mulher. Não havia necessidade nenhuma de ele fazer isso. Ele foi lá intimar a mulher. Não há justificativa. A não ser, aliás, há uma justificativa. A de lacrar. A de se aparecer. A de dar showzinho. A de querer holofote. Essas justificativas. Essas justificativas cabem. Essas cabem. Aí eu quero me aparecer. Eu vou fazer gracinha. Então eu vou lá intimar essa Playmobil do caralho aí. Viu? Aí tudo bem. Essa é a justificativa. Uma justificativa de merda. Uma palhaçada do caralho. Mas aí tem uma justificativa. Então, Eduardo Bolsonaro. Mandou essa thread. Depois vocês leiam lá. Aqui é um trecho de uma reportagem. Onde o ministro Tarcísio fala. Que ele telefonou para Vera. Ele diz ali. Eu telefonei e pedi desculpas por esse cara. Douglas Garcia. Estar lá com uma credencial cedida pela minha campanha. Eu mal conheço. Nem tenho contato com esse idiota. Afirmou o ex-ministro. É o fim da picada. Não precisamos desse tipo de violência e de agressão. Nem dormi direito de ontem para hoje. Fiquei muito triste. E muito mesmo. Disse o candidato. Isso aí é uma reportagem. Eu não vi ele falando isso. Mas eu acredito que ele tenha falado. Mesmo que aquele segundo parágrafo ali. Eu não sei se ele falou mesmo. Mas eu acredito que a parte de cima. Como isso aí é matéria da grande mídia. A gente nunca pode colocar 100% de veracidade. Mas eu acredito que ele tenha falado ali a parte de cima. Que ele mal conhece. De fato deve mal conhecer o Douglas Garcia mesmo. O Douglas Garcia colou ali para tentar puxar os votos. Junto dele e do Bolsonaro. Porque é assim. Só assim que esses caras conseguem alguma coisa. Andando igual o carrapato. Grudado no presidente Bolsonaro. No ministro Tarcísio e etc. Agora ministro Tarcísio. Fazer um parênteses aqui também. O senhor mal conhece esse Douglas Garcia. Agora nós aqui no Tropo 84. Já estamos há anos. Falando da inutilidade dessa turma. Dessa turma que era chamada. Chamada o tal de Direita São Paulo. Um bando de inúteis do caralho. Nós estamos aqui há tempos já alertando sobre isso. Mas infelizmente o Tropo 84 sempre é... Como o Tropo 84 não faz parte da patota. Ele é sempre varrido para debaixo do tapete. Nós e claro o Fábio Clique Time. Que faz parte aqui do Tropo. Mas tem o canal dele também. Já vem há muito tempo falando sobre esses caras aí. Entendeu? Só que nós somos varridos para debaixo do tapete sempre. Muito bem. Aí vem a direita. A direita burra. Vem a direita burra. E começa a atacar o ministro. Aí está lá o queimador de carne. Queimador de carne lá. Tarcísio é apenas um tucano disfarçado de conservador. De perfil claramente tecnocrata. No posto e abaixo ele paga o pedágio para a militância. Se referindo ao posto que eu acabei de mostrar para vocês. Assinando embaixo da inversão da narrativa. O agredido foi o deputado. O voto dele... Nele... O voto nele é por pura falta de alternativa. Que canalice insuportável, galera. É muita canalice isso. Atacar o ministro. É claro que a esquerda está usando narrativa de agressão. É óbvio. É óbvio que o Douglas não foi o agredido. É óbvio que ele não foi o agredido. Mas ele foi o agente provocador do show. Da treta. Isso é fato. Ele foi lá provocar ela. Ele foi lá provocar ela. E é óbvio que a esquerda ia mentir. Ia fazer um escândalo. Estava claro isso. Mas esses malditos não enxergam isso. Continuando aqui. Olha lá. Tarcísio foi um covarde. Porque fugiu da responsabilidade como líder. Ele era o líder de todo aquele time. Ele tinha dois caminhos. Ou se posicionava pela verdade. Que não houve agressão alguma por parte do Douglas. Ou então assumia como líder. A responsabilidade pelo erro. Que responsabilidade que assumia. Que líder. Líder do que? Líder de Douglas. Um cara que criticou militares durante os últimos três anos. Líder do que? Impecil. Aqui é a resposta ao cocô instantâneo lá. Que também já está falando. Aí tem o outro ali. Enquanto isso poderíamos ter o Abraham. Nossa. Claro. Poderíamos ter o Weintraub como candidato a governador. Se não fosse a guerrinha de birra de ego. Ou poderia. Abra jamais faria esse tipo de coisa. Jamais. É só pra você passar na timeline do Abra lá. Pra você ver que ele está fazendo pior que isso. O cara ataca o presidente Bolsonaro dia e noite. Mas pra essa bosta desse perfil de merda aí. Não. Tinha que ser o Abra. Tinha que ser o Abra. Aí vai lá. O Grimaldão. O Grimaldão. Essa merda aí. Da direita burra. A única pessoa agredida ali foi o Douglas. Um homossexual negro agredido por um homem branco rico. Mas disso ninguém quer falar. Lacrou, Grimaldão. Lacrou. Parabéns. Tá lacrando pra caralho, cara. Mete o pau aqui. A Vera não sofreu agressão alguma. Que é ele falando ainda, né? Ela foi questionada da mesma forma como ele gosta de fazer por um deputado. Ela foi questionada. Correto. Mas ele foi lá intimar ela. E outra. Não é questão. Ele foi intimar a mulher. Tá no vídeo. É só olhar. Entendeu? Continuando aqui. Esse outro aí, ó. Esse outro aí. Desculpa, pessoal. Por que eu tive que atender aqui? Tarcísio erra ao acender vela para a militância esquerdista. Ah, meu Deus. Então, Tarcísio acendeu vela. Né? Acendeu vela. O cara tirar o dele. Né? O cara tirar o dele. O cara tirar o dele. O cara tirar o dele porque o outro foi dar showzinho. Desculpa, pessoal. Que eu tive que atender aqui uma pessoa. O cara tirar o dele porque teve que dar showzinho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, né? Aí vai falar que ele está acendendo vela para a militância esquerdista. Ele não está acendendo vela. Ele só está tirando o corpo dele de um showzinho que o Douglas Garcia foi dar, cara. Mas você, mas o cocô instantâneo aqui é o seguinte, pessoal. Essa galera aí, essa galera é o seguinte. Essa galera odeia o Bolsonaro e odeia as pessoas que estão ao lado do Bolsonaro. Então, qualquer motivo que eles achem, tá? Qualquer motivo que eles achem para atacar o presidente, eles vão atacar. Entendeu? Isso daí é a chance que ele viu. Aqui, ó. Tem uma chance da gente bater no Tarcísio. Bora. Vamos bater. Tá? Vamos bater. Vamos bater. Não precisava. Se ele quiser defender o Douglas Garcia, quer combater a esquerda? Beleza. Quer falar que a esquerda está com narrativa de agressão? E que não houve agressão? Ok. Vale. Agora, atacar o Tarcísio? Atacar o Tarcísio que está querendo sair fora da treta? Está apenas tirando o corpo da treta? Está tirando o corpo, sim. Não tem nada a ver com isso. Ele não foi ele que mandou o cara ir lá intimar a mulher? E os holofotes vão todos para ele. Por quê? Repito. Porque ele é o candidato. É ele que vai concorrer ao governo. Só que esses imbecis não entendem isso. Na verdade, essa galera nem em São Paulo mora. Essa galera não se fode aqui em São Paulo. Esse daí, por exemplo, está nos Estados Unidos. Então, pau no cu do paulista. Que se foda o Tarcísio. Entendeu? Pau no cu dos paulistas. Deixa o Haddad ganhar. Vamos dar uma carcada aqui. Vamos dar uma detonada aqui no Tarcísio. E deixa o Haddad ganhar. Foda-se. Pau no cu do paulista. Entendeu? E ainda tem paulista imbecil que segue essa desgraça aí. Tá? Está lá. Humilhar um aliado em público. Fazeram mencionar seu nome escandaloso. O Tarcísio de frente é outro Aécio Neves. Olha o que está rolando no Twitter hoje, galera. Olha aqui. É, vem essa outra. Te abobalhei aqui, ó. Retuitando. Retuitando o queimador de carne. A mídia de hoje versus influência política. Um fio necessário para reflexão. Reflexão do quê? Reflexão do quê, ó. Te abobalhei. Nem de São Paulo você é. Nem de São Paulo você está retuitando esse outro palhaço aí que está atacando o ministro Tarcísio. Você é de Minas Gerais. Entendeu? Te abobalhei de merda. Mas tem que lacrar. Tem que entrar na discussão. Tem que entrar na treta. Tem que falar. Tem que bater no Tarcísio. Vamos bater no Tarcísio. Vamos defender o Dolgrinhas e vamos bater no Tarcísio. Se o Haddad ganhar e o Tarcísio perder, foda-se. Foda-se. Vamos bater no Tarcísio. Ai! O Tarcísio não defendeu o Dolgrinhas. Vamos malhar o Tarcísio. Cambada de gente imunda, nojenta. Cambada de gente imunda e nojenta, cara. É isso que eu tenho para dizer. Entendeu, galera? Isso é uma cambada de gente imunda. Gente que nem mora em São Paulo. A grande maioria nem mora em São Paulo. Está longe. Vive uma vida de boa. Gente que está com o rabo cheio de dinheiro. Comprando. Tem youtuber aí comprando apartamento. Rabo lotado de dinheiro. Nem mora em São Paulo. E está aí atacando. O único candidato que a gente tem, né? Para poder vencer o PT. E governar decentemente. Depois de décadas, governar decentemente o nosso estado. O estado de São Paulo. Canalhas. Imundos. Covardes. Desgraçados. É isso que vocês são. Tá? É isso que vocês são. Tenho nojo dessa direita imunda. Entendeu? Que ataca o presidente Bolsonaro. Na primeira oportunidade. Ataca o... Ataca. Ataca. Ataca o presidente. Desculpa, pessoal. Eu estou trabalhando e estou gravando aqui. Então vai assim mesmo. Ataca o presidente Bolsonaro. E ataca o ministro Tarcísio. Na primeira oportunidade. E qualquer militar que esteja ao lado do presidente. São covardes. Canalhas. E é isso. Tenho nojo dessa gente. Pessoal. Vou encerrando por aqui. Já estourei aqui. Quase meia hora de drops. Mas é esse o recado. Espero que vocês tenham aí gostado. Se você gostou, deixe o comentário aí embaixo. Deixe o seu like. Importante. Para o nosso canal. Que é minúsculo. Tá? E é isso aí. Até os próximos drops. As próximas lives. Aqui no nosso canal. Falou!